Atenção consumidor, depois da gasolina, agora é a vez do gás de cozinha sofrer reajuste. É o quarto em 2021. O reajuste praticado pela Petrobras é de 5% para as distribuidoras. Isso significa um aumento de 15 centavos por quilo no produto na refinaria. O reajuste deve refletir no preço para o consumidor. Essa é a quarta vez que a empresa reajusta o gás só este ano. A justificativa é a movimentação de cotação internacional do petróleo, que é insumo para o produto, além da variação cambial.